Rapazes, quero apenas uma coisa. Eita, eita, calma, calma, Adonir, calma, estamos começando aqui, já me mete um Riberi desse. Eu quero canter mutante, será que eu consigo? Nossa senhora, o que isso aqui começou embaçado? Não sei nem falar, velho. E ainda veio o Everton Cebolinha aqui, mas vamos embaper. Que isso, o que vai vir agora o Messi? Ó, poderia ser o Messi, ia ser maravilhoso, eu vou pensar até em entrosamento aqui, hein. Tem o Di Maria e o Dembélé, vou pegar aqui o Dembélé, que o Di Maria vem em uma cartinha especial dele às vezes, a gente caixa ali qualquer coisa. Mas, ai papai, eu queria o canter mutante 98, 95, acho, nem lembro, que é meio campo ofensivo. Mas esse canter aqui é muito bem vindo também, ainda mais que a gente tá cheio de francês. Eita, tem o Belehan aqui também? Mano, que isso, o draft começou embaçado. Agora caiu de novo. Pera aí, vamos botar francês, que tinha até um francês melhor, viajei, né. Tô falando com vocês aqui, eu me perco. Rapaziada, já vai deixando o like, hein. Ó, se vocês não assistiram o draft de ontem, por favor, volta no canal e reassista, porque foi coisa de maluco, mano. Foi coisa, sem zoeira, mano, foi coisa de doido. Acho que o Tomori aqui tem que ser interessante, temos outro francês. É o dia dos franceses. Draft da França bombando, mano. Com umas cartinhas excelentes. Ai, Cucurela, tudo bem. Pode ser você também. E agora vamos pro lateral direito. Ah, o Beleirinho, velho. Aqui me quebrou, né. Aqui deu aquela quebradinha. Bem nada a ver. Vou pegar esse cara aqui da Premier League e vamos fechar o goleiro aqui. Já foi rapidão, porque veio tanta carta boa. Que, mano, foi coisa de maluco isso aqui. Vou pegar o melhor overall. Depois a gente tenta trocar. Ó, 91 barra 85, tá legal, tá. Temos aqui umas cartinhas, tipo, muito apelonas. Como o Ribeirinho, Mbappé, Canteio e o Júlio de Berriga. Mas, eu quero falar uma coisa importante pra vocês. Vai lá no meu Instagram, segue lá, ativa a notificação, porque eu tô fazendo conteúdo lá de futebol pra vocês. E também vão rolar alguns vídeos aqui no canal pegando ideia lá do Instagram de vocês, tá. Pegando comentários, pegando aí ideias mesmo. Então sim, vão pra lá e fiquem ligados também no Stories. Vamos continuar aqui, manos. Outra cartinha que seria bem interessante seria o Davis Atacante Mutante. Eu não testei ainda, queria muito. Não sei se eu vou conseguir. O Kanté já sei que não vai rolar hoje. Ih, rapaz, tá vindo umas cartas muito boas. Mais um francês nervoso aqui, hein. Mais um francês nervoso aqui pra dar... Olha isso, se a gente inverter isso aqui, vai ficar... Nossa Senhora, manos. Tá tudo se encaixando. De uma maneira impressionante. Tem mais um francês bom, tá, mas eu preciso de meio campo, né. Agora que eu vi, eu preciso de meio campo aqui também, hein. Meio campo central ali, porque um meio campo central tá ruim. Eu vou botar aqui, esse cara aqui mesmo. Não dá pra encaixar aqui, a gente perde muito entrosamento, mas ele é bom. Eita, Joko, você é maravilhoso. Você é muito bom, manos. Temos o Joko, dá até pra encaixar no lugar do Jude, Bellingham. E aí ficamos com 100% de entrosamento, tá. Maravilha isso aqui, velho. E se eu botar o Jude aqui, a gente perde muito. Mas a gente pode botar ele no começo da partida. Vocês estão ligados. Ah, sempre esse cara me aparece. Eu não quero você, filho. Fica fora disso, por favor. Ó, eu vou pegar. É, vai ser você. Tudo bem, me convenceu. Me convenceu, vai ser você mesmo. Só que, olhando agora, a gente precisa de um ponta direita melhor que o Dembélé. Não que ele seja ruim, mas seria interessante. Outra coisa, precisamos de um zagueiro pra encaixar aqui, ó. Esse cara a gente vai botar o Jude, mas aquele zagueiro não tá legal. Então a gente tem que ter a sorte de tirar um zagueiro bom ainda também. Só que não tá vindo. Veio mais um francês bom. Vou pegar agora o Hazard. Deixa eu ver aqui, mano. Vou pegar o Tio Amene, vai. Porque daí eu vou encaixar aqui. Encaixamos o Tio Amene ali. E agora temos De Jong. Temos aqui o Bravo. Vou pegar De Jong. É, a gente vai morrer com um zagueiro ruim. Isso não pode acontecer, mano. Precisamos de um zagueiro melhor, vai. O erro francês tá maluco até isso. Calma, toma. Isso que já tava ali com 100% de trozamento. Mano do céu. Ai, tem que vir um zagueirinho melhor, velho. A gente vai morrer com esse zagueiro na mão. Não é possível. E o ponta-direita, né? Que a gente se deu mal pra caramba também. Que tristeza, velho. Vou botar o Robertson pro time. Vou lá. Vou pegar o goleiro reserva. A gente já tá até aqui goleiro legal ali, mano. Tá um goleiro bom. Vem um goleiro ok. Prefiro até um zagueiro. Demelê dá pra levar. Prefiro um zagueiro bom aqui. Poxa, mano. Poxa, o draft da França, mano. O draft da França apelou na França mutante, tá ligado? Olha isso, mano. Os caras são apelão demais. Rapaz, só francês embaçado no time. Mas a gente morreu aqui com esse zagueiro na mão. Deixa eu arrumar aqui o banco pra ver o que dá. Bom, acho que eu tenho uma ideia. Vou fazer o seguinte. Vou passar o Hernandes pra zaga. Isso mesmo. E vou botar o Cucurela no início da partida. Temos aí um time 192. E um time muito apelão. Faltava um treinador francês agora, né, mano? Faltava um treinador francês. Ó, esses caras aqui ganham um pontinho com o Vicente Moreno. Vamos deixar o Vicente Moreno aí. Ficou um draft maravilhoso, tá? Draft dos franceses mutantes. Liderado por Ribéry. E também Mbappé. É isso. Vamos pro draft. Hum, time do cara tá bom. Não podemos subestimar esse time aqui, não. Vamos lá. Partida começou. Esqueci de apertar o pause pra mudar. Lá a zaga. Então a gente tá com esse zagueiro ainda, mano. Ixi. Ixi. Nossa senhora, como vem. Quase que a gente consegue já. Caramba, mano. Time rápido, velho. A gente já chegou nervoso. Ó, que virada de jogo é essa, hein, filho? Ah, que viagem ali da zaga. Ó o zagueirão lentão aqui. Tomando sufoco. Ih, vamos tomar o gol. Cante. Hum. Cancelo deixou pra trás. Nossa senhora. Finalmente a bola saiu pra gente fazer a alteração. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, mano. Zernandes vem pra zaga. Vamos botar aqui o nosso grande amigo Kukurela. E vai entrar o Judy Belehan aqui também. Descantei. Ah, que beleza. Nossa, eu jurava que ia ser pênalti, mano. Ó o Ribeirinho. Deu um tapa pro Dembélé, mano. Quase que o Dembélé ganhou. Tem o Dembélé aqui pra tentar, hein. Ah, mal cobrado. Tem que fechar. Nossa, o Magnet chegou como? Soltando a bica. O time não tá encaixando, mano. Nosso time aqui não tá encaixando por enquanto. Vamos lá, o time. Precisa de um pouquinho de foco. Boa. Ó aqui no meio, cantei sozinho. Dembélé. Ai, foi um pouquinho forte, mano. Bora, Ribeirinho. Ai, mano, que viagem. Eu vi o cara fechando e fiz o passe onde ele fechou, né. Aí não dá, mano. Por ela. Ai, que defesa. Agora não vamos errar esse canteio aqui. Ah, não, mano. Toma ali. O Tartaruga Ninja Marca. Que isso, mano. Que isso. Eu pensei que ia dar ruim, que eu vi o goleiro saindo, mas... O goleiro... Não é que ele demorou pra sair. A bola tava longe ali, né, da pequena área, assim. Na entrada da pequena área, acho. Enfim, deu certo pra gente, mano. O jogo tá pegadinho. Boa jogada. Olha o Mbappé. Nossa, categoria do cara, mano. Ele faz mais... Essa cartinha dele, você pode considerar ela mutante. Tote, Tote. Porque ela é melhor. Não tem jeito, mano. Imparável. Imparável. Melhor do mundo. A cartinha dele é muito boa. Cartinha Tote. Boa, Belly. Boa jogada. Cruzou atrás. Cantê. Paz. Primeiro tempo se foi. Estamos no caminho da vitória. Estamos bem. Oxe. Mbappé já inventando moda no começo aqui, mas não deu certo. Comecei no segundo tempo. Boa, Belly. Boa. Olha o gol, mano. Aguentou. Firme. Ah, é bolão. Será que dá? Ai, ai, ai. Mbappé vai passando por cima. Não tem jeito, né? Boa jogada. Aqui, ó. Nossa. O que foi isso, mano? Que jogada desde o início. Tudo perfeito. Mbappé destruindo. E Ribery marcando. 3 a 0. O cara meteu uma pressão daquelas, mano. Tem que ficar ligadaço. Tá com a pressão ligada. Só que dá espaço aqui atrás. E a gente tem que aproveitar. Hum. Quase. Boa. Não consegui selecionar ninguém, mano. Pra chegar. O cara vai girando. A gente tá marcando bem. Aí, eu tô falando. A gente tá marcando bem. Vai passar aqui, ó. Boa. Se jogou, é bom demais, mano. Só foi eu falar. O cara se perdeu. Tem que marcar. Tem que marcar. Boa. Aí, ó. Ribeirinho já botou na frente. Boa jogada, Ribeirinho. Bora, Mbappé. Bora, Mbappé. Bora, Mbappé. Vai, Kanter. Nossa. O que foi isso, mano? Que golaço. Que golaço, velho. Deixa o like, vai. Deixa o like aí, mano. A gente vai ver depois de novo esse gol. Mas, mano, foi uma humilhação tremenda. De novo. Vai. Toma. Mais um. Mais um. 5 a 0. Vambora. O cara não desiste. Ó. Ele foi pro donada, né? Então, tá com muito espaço. Aí, ó. Ele foi pro donado e dá espaço pra gente. O time dele tá muito ofensivo. Tá fazendo aquela pressão. Mas, mano. É. Não, não teve jeito. 6 a 0 com essa França aqui. Apelou na França. Porque, mano, tinha muito horror da França bom. Agora, já pensou se ele bugou o jogo? Deixa eu confirmar que tá carregando ainda aí, ó. Ah, meu. Você não vai bugar a parada, né, mano? Vamos ver. É. Ele desistiu. 6 a 0. Foi doído. Vai. Foi doído. Ele tava bem. Mas, mano. Não teve jeito. Só deu dois chutes no gol. E a gente teve esse gol aqui que deve ter deixado ele muito pistola, mano. Foi esse aqui, mano. Só tem o final do gol. Tipo, ó. Eu não consigo voltar mais do que isso nesse momento aqui. Mas, mano. A gente driblou muito. Olha isso. Que jogada, mano. Deixou o cara perdidaço. E pra finalizar, tem mais um golzinho pra gente assistir aqui, ó, mano. Se liga. Olha o que que o Mbappé faz. Ele domina. E ele não olha, tá vendo? Ele provoca, ó. O Mbappé tirou uma onda. Ele não olha. Se liga. Ele tapa o olho ali pra dizer. Ah, tá muito fácil, ó. Faço gol até sem olhar. Bizarro, né, mano? Mas mó da hora. Ó, só pra vocês verem de novo. Ó, se liga. Ele vai pro chute e... É isso, mano. O draft de hoje. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Essa seleção da França aqui é absurda, tá? Deixa o likezão se você não deixou ainda. Ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Fui.